Só comprei o rodinho mesmo, o fubá. Pra não dizer, né? Pra depois não sair falando que entrou, filmou e não comprou. Mas a mulher falou que esse lencinho de limpeza que eu quero tem aqui no mercado que eu tava. Que fica exatamente aqui na frente, olha lá o mercado ali, ó. Aqui que eu vou entrar agora. E o bom que eu acabei de ver ali também é que tem lugar pra comer e eu tô com fome. Então eu já aproveito e faço uma coisa só. Já vou procurar o lencinho, vou achar. Daí eu já compro o lencinho, já faço aqui mesmo, que deve ter comida gostosa. E já mostro pra vocês. Já mata três coelhinhos numa caixa d'água só, né? Nossa, vai ter um calor aqui, tá de pular pra cima. Sorte que eu deixei o carro lá pra baixo, na sombra. Que daí pelo menos não fica esquentando o pior aí da gente, né? Cozinhando a lêndia. Eu vou entrar dentro do mercado de novo. Sugerente ver um negócio desse, pensa que eu tô roubando, né? Que eu já entrei, já saí, já fui pro estacionamento, já voltei, tô entrando de novo pra fazer. Ah, que ele quer roubar. Ele tá assuntando, ele tá assuntando, ele tá adoçando pra roubar. Que quando eu roubar, quando eu era pequeno, era assim, não, mentira. E tá aí o dedo do mercado, deixa eu achar a utilidade do lar aqui. A limpeza, né? Que aqui é pra gozar chá. Agora eu tô com fome mesmo, que hora que é agora? Deixa eu ver a hora pra vocês. Agora falta oito minutos pro meio-dia. Preciso comer. Que daqui a pouco eu tenho que sortar o vídeo pra vocês também, uma hora que eu sorto o vídeo, né? A sorte que eu tô lembrando. Ah, e ali deve ter. Achei as coisas de limpeza. A panaiada aqui, ó. Pode ser que aqui eu ache o tar do paninho. Vamos ver. Algum lugar há de ter. Se não tiver, não tem o que fazer, né? Olha, pra você que gosta de voar em vassoura, ó. Tem umas bem chiques aqui. Você sai voando, correndo, doida, gritando lá pro céu. Olha, as pessoas quando não tem respeito, né? Pegaram um repolho e enfiaram aqui, ó. Vocês estão vendo? As pessoas não pensam no repositor. Deixa eu ver. Aí eu comprei esse negocinho aqui, ó. Eu paguei... Quanto que eu paguei? Cinco reais. Vamos ver quanto que é aqui. Um igualzinho. Não tem preço. Ah, tem que pegar um veneno também. Ah, veneno pega na minha cidade. Só vou passar no caixa. Tem o paninho, porque o paninho não tem na minha cidade. Deixa eu ver se tem aqui. Perigoso ter por aqui. Então, deixa eu ver. Não tem também? Tô achando que ia perca de tempo. Ah, que fubá. Achei o tar do paninho obedecido. Olha lá, ó. É com álcool já. É só pegar. Eu já fiz a receita dessa aqui no canal, né? Você pode olhar lá. Eu fiz a receita desses paninhos. Mas esse aqui tá pronto já. Eu não quero fazer. É só pegar, limpar e beijo, beijo. Isso aqui vai prático. Você pega se eu limpar uma mesa, limpar uma pia, limpar um balcão. Limpar qualquer coisa, fubá. Você limpa com isso aqui. Você tira o paninho, tá com álcool, você limpa e depois joga no lixo. E tá escrito que é biodegradável, hein? Sabe como não tá? Ah, não sei, fubá. Eu sou uma dona de casa e que eu quero praticidade. E questão de poluição. E eu penso que se for pegar o pano, colocar sabão, chacoalhar lá, tudo. O que vai pro ralo também polui do mesmo jeito. Então, os dois poluem. Já deixei as coisas no carro lá. Agora eu vou almoçar. Mas antes de almoçar, eu quero mostrar outro lugar pra vocês que eu achei. Que eu acabei de achar esse mercado aqui. É um calabouço. A parte de baixo do mercado tem um monte de peixe. Uma coisa bonita. Vou lá pra nós poder ver o que que é. Enxerido, né? Ninguém chamou. Mas eu vou lá ver o que que é. Daí eu já aproveito e filme mais um pouco pra vocês. Que eu sei que vocês são curiosos também. Eu tô indo lá não é porque eu sou curioso. É porque vocês são curiosos. Então, eu só vou mostrar pra vocês. Descendo a escada aqui, deixa eu mostrar. Olha lá, ó. Descendo a escada, eu vi um hominho ali, ó. Uma pechalhada que tá ali, fubá. Qualquer coisa, já compra uma vara de pescar, já faz pular pra cima. Mas vamos ali pra nós ver o que que é. Ai, pelo que eu tô vendo, é... Como fala? É comida, é lugar de comer as coisas. Já viu um lugar que vende pastel, lugar que vende sorvete. Só que eu quero comida mesmo, de verdade. Quando eu tô com vontade de almoçar, tem que ser sustância. Mas deixa eu mostrar os peixes pra vocês ali. Pra vocês verem que coisa mais linda do mundo. Nossa, os peixes são grandes. Tem peixe do tamanho de um gato aqui, você via? Olha lá, que belezinha. Mostrar de perto, já cai o celular na água. Quero ver, é só grito, meu. Olha esses aqui, bonito, fubá. Olha esse daqui. Eu falei pra vocês, o tamanho de um gato. O gato é angorá ainda. Olha esses brancos bonitos. Será que eles vêm aqui? Jogar as pipoquezinhas, né? Olha que bonito, fubá. Eles deviam deixar passar a mão, né? O Dorsey morde a mão da gente, arranca a minha unha. Ai, tudo bonito. Gente, que chique. Aqui é um lugar chique. Faz lugar de gente rica. Ai, que peixe enorme ali. Tem vários aqui, ó. Tudo gritando socorro, querendo escapar, querendo voltar pro mar. Olha que lindão esses daqui. Gente, pode vocês ter uma ideia do tamanho deles. Olha a minha mão. Você chegar perto lá, pra vocês verem o tamanho do peixe. Isso aqui, do tamanho de uma garrafa de Coca-Cola, dois litros. E tem uns pequenininhos também. Uma traíra ali, ó. Que ninguém dá valor de ação. Tá até boiando. Mas deixa eu ir lá pro piso de cima, pra poder almoçar. Sair daqui. Senão a turma já empurra eu ali e fala assim. Vai, vai pra água piranha. Deixa eu ir lá. Preciso ir almoçar, que eu tô regalado de fome. Olha o tamanho dessa papada, senhor. Tô parecendo um boneco de Olinda, né? Deixa eu comer agora. Falei por onde quinhentos. Deve ser por aqui. Tô que nem cachorro-mago. Só vai entrando, né? Entra por aqui? Falei pra vocês, já entrei no lugar errado. Como que funciona aqui, moça? Aqui? Obrigado. Ai, que vergonha, senhor. Já é o Yara com cara de bosta, né? Nossa, é muita comida aqui. Gente, eu preciso gostar pra vocês. Olha, só coisa gostosa, só coisa deliciosa. Tem até comida japonesa ali, que eu acabei de ver. Um sushizinho, como que não quer nada. Deixa eu fazer meu prato, já mostro pra vocês. Olha, tem macarrão, tem as coisas, tem carne moída. Tem carne, de tudo quanto é espécie, liberdade. Tem esses aqui também, essas coisas. Ai, eu vou querer comer um pouquinho de cada. Olha o tamanho do prato, gente. Isso é chapoca. Eu acho que já põe um prato grande, que fazia a gente comer bastante mesmo. Olha, meu pratão veio de um tudo, gente do céu. Tem desde sushi a couro de frango aqui, que eu fui pegar frango, só tem o couro. Eu achei um desaforo, eu falei, eu vou pegar o couro mesmo. Peguei uma maionese, peguei um brócolis, macarrãozinho, arroz e feijão pra dar uma sustância, né? Uma água com gás. Agora que eu vi, já do céu, eu tô sentado de frente pro banheiro. Ai, que desespero. Vou comer aqui mesmo, eu não tô fazendo o que eu tô fazendo lá dentro. Mas eu vou comer, tá aguando minha boca. Pobre é uma tristeza, né? Acabei de comer, já tô caçando banheiro. Ai, senhor, que situação. A sorte que eu tô num lugar que tem banheiro. Se eu não tivesse, eu tava aqui gritando pro meio da turma. A sorte que tem um aqui. Tava lá na fila do caixa pra pagar a comida. Tem uma mulher que você bateu o zóio nela, você vê que a mulher é rica, sabe? Porque essa mulher que tem cara de rica. Daí o filho dela tava fazendo uma sono, uma baderna, assim, sabe? Um menininho pequenininho, loirinho dos olhos azuis. Mexendo em tudo, ela olhava pro lado e falava assim, William, para com isso. O meu menino mexia, gozava, trepar, por assim, das coisas. William, a mãe já falou. É só a gente rica que faz isso, né? Se fosse pobre, se fosse a mãe mesmo, a mãe só olhava pra mim assim, ó. Se eu não entendesse pelo olhar, que a mãe, que nós entendíamos pelo olhar da mãe, nós não sabíamos o que era pra fazer. Não era. Mas se nós não entendesse, a mãe pegava a nós, coxava a orelha, batia perto da turma. Não tinha essa negócio de William, para, não. A mãe espancava o William. Meu Deus do céu, a porta aqui é de vidro. Como a gente faz as coisas aqui? Olha lá. Já que eu entrei com a garrafa d'água dentro do banheiro, que a turma vê, fala assim, ai, que joia de ação. Foi lá no banheiro buscar água ali. Ai, Senhor. Eles pensam, sabia? A turma pensa. Vocês viram que despauperem a porta transparente de vidro? Acho que eles fazem isso pra gente não obrar mesmo. Deixa eu sentar aqui e conversar com vocês. Aqui tem uma poltrona finíssima, lá pros clientes, ó. Acabei de levantar de um trono, fui sentar na poltrona. Acho que eles põem o vidro lá pra gente não obrar mesmo. A gente fala assim, quer cagar, cague. Mas todo mundo vai saber o que você tá fazendo lá. Não é um desaforo? Eu acho demais. Tem hora, sabia? Acho demais. Bom, gente, é pra casa agora, né, Fubá? Já fiz tudo que eu tenho que fazer. Não tem mais o que cheirar em Botucatu. Vire à esquerda em rua João Miguel Rafael. Calma lá. Calma lá. Não tem mais o que cheirar aqui em Botucatu. Então eu vou pra casa, que agora é 1h15. Se Deus abençoar, duas... Duas não. 3h15, 3h20 eu tô lá. Se não tiver trânsito, né? Não sei nem por onde que sai daqui, Senhor. Mas tava gostoso, né, passear com vocês? Olha, falando subiano, a gente fica velho. Eu já começo a falar subiano. Tava gostoso. Passear, tava gostoso. É, tava gostoso o passeio. Não vou falar que tava gostoso ir no médico, que ninguém gosta de ir no médico, né? Mas tava gostoso. Fubá, obrigado por vocês terem vindo aqui junto comigo, porque vocês me assistiram. Obrigado por vocês terem me acompanhado. Graças a vocês me assistirem. Graças a vocês compartilharem vídeo. Que hoje eu tenho esse carro que pode me levar no médico, que eu posso cuidar da minha saúde aqui. Deus abençoe cada um de vocês que tá assistindo. Viu? Que vocês prosperem muito. E Jesus olha por tudo vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Por onde que sai, Senhor? Tô despedindo, não sei por onde sai. Tá lotado de vídeo. Deu fuçada, pô. Porque eu não quero nada. Traga mais gente pro canal, Fubá. Ajuda o canal a crescer, viu? Ajude eu. Aqui do lado tem dois vídeos que você assiste. Assista um dos dois. Muito obrigado por assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Tchau. Sorria sempre mesmo. Tchau. 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 Tchau.